Agora é Marra, Guilherme, Marra é o cara, Marra é 10, 20... Olá, eu estou aqui na Times Square, New York, Estados Unidos, e vim aqui receber essa premiação. Agradeço a todos vocês que acreditaram no meu trabalho. É muito gratificante receber esse prêmio de outro país. Com grande orgulho, ser o único candidato a deputado federal pelo Brasil, por Minas Gerais, a ser reconhecido pelos trabalhos sociais, defendendo a criança, a cultura, os idosos e o esporte. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês. Olha que lugar maravilhoso! Guilherme Marra, 10, 20, hashtag agora é Marra.